o pessoal votando aqui eu pedi pra vocês baixar o struts 2.2.3 né tá aquele open logic lá perfeito então vou simplesmente aqui apresentar aqui você quando entra aqui no struts tem um diretório e libe tal o resto não interessa pra gente por enquanto então essa apresentação básica que eu faço aqui pronto essa vai ficar essa vai ficar essa vai ficar essa velocidade aqui a velocidade a velocidade eu vou tirar deixa deixa eu vim de cima pra baixo o pessoal é essa essa primeira aqui essas duas aqui eu não vou ficar com ela tá aí assim eu vou ficar sm3 como eu também não vou querer que a classe o ordem também não tá aqui pessoal essa dwr não quero essa esmorte também não quero o freemakers deixa a basicamente todas as formas a gente vai ficar com tudo está só essa tinha aqui que não precisava mas eu vou deixar lá essas duas pessoas do google eu não quero java assiste eu quero jason eu quero julie eu não quero a julie eu quero vai o julie eu não quero tá bom julie eu não quero tá o gnl eu quero essas org e apache aqui eu não quero nenhuma tá é essa site mexe aqui relacionado ao projeto do struts eu não quero vai embora plexus essas duas também não quero essa oval aqui também não quero essa hora também não quero todas do spring aqui papapá papapá não quero nenhuma tá senão a gente vai ficar o ano inteiro configurando xml aqui o struts é bom o spring é bom tá não vem o caso nessa hora tá essas essa convention plug config e também não quero do jo é bacana mas eu não quero não quero não quero java templates é legal eu vou ter feito mas eu não quero o java free chart também não quero o jsf plugin não quero o json plugin eu quero o jmd eu quero o junit eu quero esse eu não quero não quero não quero não quero eu vou excluir já aqui só e vai dar pra vocês ver todas as bibliotecas que eu acabei ficando tá as tais para essa velocidade eu não quero essa teste ng também não quero o core 1.3 pode deixar o plugin das tais para isso eu quero este teste ng também não quero o struts 1.3 não quero então basicamente a gente vai ficar só com com todas essas tais aqui então tem todas as tais a xpp3 tá a extreme ok as tais os tais jsp tal e core e com a gente e também aqui o struts 1.3 tá a sua escolhe é um príncipe dos pontos 2.3 não é que o principal a o rnl a gente quer o direção também o java assiste primeiro tipo a um chute se tá indo para mostrar tudo para vocês só que é tá o que se tinha aqui pessoal não tinha necessidade dele eu acho que eu vou realmente eu vou excluir pronto agora ficou melhor até pra ver porque realmente aquele cara nem precisou mesmo então isso aqui eu vou precisar todos estava bem logo em land aí o fai o piloto de gestos coletivos a sm tá todos esses aqui eu vou pensar como copiar todos eles aqui tá o copiado dizer aqui pois fazer a minha lixeira que eu vou passar por lá e vai estar muito feio ainda não consigo passar um voo aqui o workspace projetos trans então dentro da libis aqui eu vou colocar todas aquelas bibliotecas que eu separei do do feno aqui tá aqui todas as bibliotecas que a gente vai utilizar legal que só feito esse passo aqui tá ela lógico que não tá não é esse diretor lib aqui tá confunda novamente eu vou entrar só pra explicar e voltar explicando novamente durante a configuração então tá aqui num diretório que eu criei chamado lib dentro da workspace um lugar que eu sei que não vai se perder mas um lugar que eu sei que também não vai me atrapalhar ok então vou dar um stop aqui nesse cara aqui eu vou fechar o projeto todo a água do projeto todo tá clicar em cima dele e vão em próprios aqui em build path eu clico em build path ok eu vou em libraries aqui adicionar uma biblioteca e user library next ok e user library aqui uma nova new tá e vamos dar um nome tá vou colocar aqui biblioteca e marca essa opção aqui system library adicionada ao boot boot class path ok ok clica em cima da sua biblioteca e coloca adicionar externo jams tá então do nosso workspace project studies struts lá dentro tem um diretório chamado lib que tá fora daquele projeto aqui tá fora desse projeto aqui tá fora desse projeto como a gente colocou eu seleciono só um e dou ctrl a aqui vou abrir todos ele vai me trazer todos aqui com isso a gente já tá adicionando eles ao build path tá aí a gente vai fazer ele refletir no diretório no diretório libid dentro do do nosso projeto estresse ok então aqui eu vou dar um ok tá finish vou dar um ok aqui também tá beleza tá então a gente já criou a biblioteca aqui só que ela só tá setada no build path somente isso tá bom então vou voltar vou fechar novamente aqui o projeto e vou dar um assemble nela properties deployment assemble e adicionar tá vou procurar java build path entries tá next tá e aqui eu vou dar um finish tá então aqui nota que a biblioteca externa do struts ela tá sendo apontada ela tá sendo refletida as funcionalidades dela dentro do diretório libid tá vou dar um apply e vou explicar um pouco mais então ela tá sendo né com todos aqueles já ela tá sendo sentado aqui dentro então se eu dar o que aqui quando eu voltar aqui eu não vou ter aqueles minis porque esse diretório aqui webcontent ele é compilado todo tá tanto no servidor quanto tanto em processo de compilação pela jvm então tudo basicamente tudo aqui é processado então se eu jogo aquele monte de jar aqui eles são um monte de arquivo compilado só que eles vão ser recompilado entendeu eles vão ser reprocessados aqui então ele vai acabar trabalhando no desempenho tá se eu faço todo esse procedimento de configuração correto do build path eu evito que eles ficam amarrado aqui né que a maioria do pessoal que utilizam maven não quer né que tem muitos jar aqui né fora a possibilidade de modificar o repositório sempre encontrar o arquivo lá do repositório do maven mas também tem a possibilidade de né de você tá fazendo algumas modificações quando você utiliza o maven né mas se você configurar corretamente né aí vai vai dar escalabilidade do seu projeto se ela for crescer muito assim e for ter várias outras bibliotecas aí nesse caso paciência né aí vai utilizar a maven mesmo porque o maven tá sempre atualizando o repositório mas nesse caso se você configurar certo aqui ó ó ela ela vem parar aqui tá com todos os jogos ela fica acertado no build path se a gente ver ele ficar o caminho aqui a gente vai ver tá puxando do diretório lib só que ela fica também refletida no na livre aqui porque tem biblioteca que mesmo que você adicione no build path é externamente você perde algumas funcionalidades dela ela para de funcionar então nesse caso aqui a nossa não vai parar de funcionar porque a gente fez o assim mudar então vou finalizar esse vídeo por aqui tá essa foi basicamente uma configuração e um pouco mais da explicação dessas explicações e no próximo vídeo a gente vai continuar tá então aguardo você até lá um abraço até mais